Porém, porém, porém estráis, porém sí我跟你 que escreverâ Ome 400 e 185 Ome 500 e 185 O que você tem? E eu não faço a tua mão, não farei E guarda-me de coisas que eu vou te dar E deixe o teu coração, não so de te dar E guarda-me de frente a dor que é feliz E se eu te vi adotar, tu existi E eu não sei a resposta de coisas passadas E não dá-me a amar de coisas passadas Agora é igual, agora é sai Não resisti, se tu te sei Guarda-me de frente, guarda-me de frente E eu não sei a resposta, eu não sei o que agora E guarda-me de frente, guarda-me de frente E eu não sei a resposta, eu não sei o que agora E 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 eu não sei o que agora Hoje é a licee de volta, já guarda-me de frente E eu não faço minuto intensa E eu não sei o que agora Quando eu tenho a capacidade Porque a séria da nossa ação está permanente Qualquer coisa que pedi, a jogar-te-meu e a pôr-te Não basta de contos de tudo na noite Não é só uma hipótese, tu faz só pensar Não basta porque tinha um dilema e um tiro Quando só, primavera, tu guarda-te Me! Tu guarda-te, me! Porque tudo se casca, porque é meu próprio abismo O que é o que é o que é? Aplausos